Olá pessoal, tudo bom? Sou o Raul Nipinheiro, estou aqui de novo para dar continuidade ao nosso curso de capacitação em energia solar fotovoltaica. E aí, a partir desse módulo, a gente vai começar a falar agora dos sistemas fotovoltaicos propriamente dito. Nós entendemos no módulo todo o princípio básico da energia solar fotovoltaica, nós entendemos desde o princípio básico, passamos pela formação das células, conhecemos os painéis e agora a gente vai começar a entrar na parte do sistema fotovoltaico. Então, esse módulo 2, a gente vai entender um pouco agora sobre a angulação, a parte de solarimetria ainda e depois entraremos, de fato, para os componentes, ou seja, o que compõe os sistemas fotovoltaicos. E, desde já, eu aviso a todos os nossos amigos, colegas e alunos que estão aqui acompanhando o nosso canal, que se inscrevam, convidem seus amigos, deixem suas críticas, suas dúvidas, suas perguntas, nos comentários, que sempre eu irei responder a todos, tá bom? Então, lá, vamos dar continuidade ao nosso curso. E aqui no módulo 2, na nossa primeira aula, a gente vai falar agora um pouco sobre ângulos solares, ou seja, angulação solar. E aí a gente vai começar a compreender, de fato, qual é o processo para a implementação de um sistema fotovoltaico, o que é interessante, o que é preciso entender. E aí a gente vai começar a aprender um pouco sobre a geometria solar. Então, analisar a inclinação de um sistema, a gente vai entender o porquê disto é necessário para começar a compor um processo, um projeto de energia solar. Então, compreender a análise da inclinação, ou seja, estudar o ângulo solar, ele é muito importante para a projeção do sistema fotovoltaico. E aí a gente começa a entender, a gente volta lá aquele processo que a gente viu nas primeiras aulas sobre radiação. Então, a Terra, ela recebe anualmente, hoje, cerca de 1,5 vezes 10.018 kWh de energia solar, ou seja, de radiação em nosso globo. Isso corresponde a 10 mil vezes o consumo mundial de energia nesse período. Então, a gente tem, como a gente já viu no processo de radiação, o processo fotovoltaico, ele depende diretamente da radiação solar. Então, a gente começa a vir naquele princípio lá de radiação. Então, este fato vem indicar que, além de ser responsável pela manutenção da vida da Terra, a radiação solar consiste em uma inesgotável fonte energética, havendo um enorme potencial de utilização por meio de sistemas de captação de convenção, como a gente já conheceu, desde solar térmico e solar fotovoltaico, para, principalmente em nosso caso, gerar energia. E aí, a partir do entendimento que a gente tem que compreender que os raios vêm do Sol, são emitidos, emanados do Sol, e chegam em nosso globo, nós teremos que entender um pouco o que é uma carta solar. Ou seja, compreender que o globo não é plano, ele é esférico. Por seu posicionamento esférico, existe a amplitude desses raios que convergem dentro do nosso globo. Ou seja, dependendo da latitude que nós estamos, o raio vai apresentar uma altura, uma altura x, com base em cada latitude que nós estamos. Isso, tanto para o hemisfério sul, quanto para o hemisfério norte. E aí, a gente começa a compreender o globo como um processo de carta solar. Muitas pessoas me perguntam, mas, professor, é obrigado, de fato, a gente conhecer a fundo uma carta solar, que não é fácil, eu não minto a vocês, é muito complexo compreender e estudar a intensificação que um raio, em seu ângulo, intensidade e capacidade, ele chega em determinado ponto. Então, é muito complexo estudar a radiação solar. Não é fácil, não é simples. O que a gente precisa compreender é a simplicidade da carta solar. Ou seja, compreender que os raios irão comportar de formas distintas. Isso, quando eu falo raio, diretamente eu estou falando que a radiação vai diferenciar a sua potência em determinadas regiões. Por quê? Quanto mais próximo do Sol, eu, literalmente, eu capto mais radiação. Por si, eu gero mais energia. Quanto mais longe do Sol, eu vou ter uma diminuição desse meu potencial energético. Então, o que eu preciso entender é basicamente isso. Eu não preciso me aprofundar hoje numa carta solar. Por quê? Por quê, gente? A compreensão tem que ser a mais simples possível, tendo em vista que isso aqui, o que eu passo hoje para vocês é algo que tem sistemas hoje que já fazem isso automaticamente. Existem programas computacionais que já te informam desde o posicionamento, a amplitude, como também a capacidade energética daquele ponto. Então, por que aprender isso? Porque, às vezes, eu preciso entender, até mesmo numa roda de conversa, mesmo no debate entre técnicos ou leigos mesmo do assunto, tentar entender o porquê de diferenciar isso da amplitude e do posicionamento dos painéis no sistema fotovoltaico. Então, a compreensão da difusão dos raios é muito importante, por quê? A gente tem que entender que o raio não vem diretamente para o Sol. Ele passa por N interferências ao longo do caminho. Então, a luz solar que atinge a superfície da Terra é composta por uma fração direta e por uma fração difusa. A radiação direta vem segundo o direcionado do Sol. Ele é produzido, produzindo sombras bem definidas em qualquer objeto. Ou seja, a sombra que nós vemos, até no nosso corpo, ela é projetada da radiação direta que vem do Sol. Por outro lado, a radiação difusa, ela carece de direções específicas. Ou seja, ela normalmente sofre uma deflação ou uma reflação, dependendo da localidade e das condições climáticas naquele local. Como a gente viu, na região lá do Norte, onde existe uma grande concentração de umidade, lá interfere muito nessa radiação direta. Pela questão da umidade ser moléculas de água e a molécula de água ser uma molécula prismática, cria muito difusão do raio. Então, por si, já diminui a capacidade da radiação direta chegar em determinado ponto. No nosso caso, no painel solar, para gerar energia. Então, isso interfere no quê? No potencial energético daquele ponto, daquela localidade, em gerar energia. Beleza? É simples, não é mistério de duas cabeças. Eu preciso entender que os raios, a geração de energia vai ser interferida com determinados pontos, onde nós temos algumas situações como nuvens de poluição, nuvens de umidade, regiões com umidades intensas. Então, isso interfere um pouco na cogeração de energia. Essa interferência é gritante? Não, não é tão gritante, mas dependendo da localidade, dependendo do que eu quero projetar no meu sistema fotovoltaico, eu tenho que tomar alguns cuidados. A gente vai ver mais ou menos o porquê disso. Então, entender de novo essa questão da geração de energia nos períodos onde o sol está mais próximo à terra e do período que o sol está mais longe da terra, por causa dos movimentos de rotação e translação, onde a gente entra no período de equinócio e de solstício de verão, isso interfere no entendimento que qual posição melhor eu tenho que pôr o meu painel solar para gerar uma energia mais ou menos equilibrada durante os 12 meses, as 24 horas do dia, não, mas durante o dia e durante os 12 meses. Porque a gente sabe que 12 meses o sol dança. Um período ele está mais à direita, outro período ele está mais à esquerda. Então, essa interferência, essa insazionalidade, desculpa, essa não constância do sol no nosso globo, faz com que nós precisamos entender qual é o melhor grau de amplitude para posicionar os painéis solares de forma que nós consigamos gerar uma energia mais contínua durante os 12 meses, mesmo quando o sol estiver mais afastada ou mesmo quando o sol estiver mais próximo. E aí, eu preciso compreender que o ângulo horário do sol ou a hora angular, é o deslocamento angular leste a oeste, lá no nosso caso, aqui no Brasil, ou seja, o sol nasce no leste e se põe no oeste, a partir do meridiano local, que para nós, nosso meridiano, a gente usa a linha do Equador. Então, a gente compreende como o meridiano do Greenwich, do meio, nascendo ali do leste, se pondo no oeste, para nós Brasil, e tendo como o meridiano central a linha do Equador como ponto norte, então direcionado para o norte. Por que isso? Eu preciso entender que os meus painéis solares, aqui na região do hemisfério sul, na América do Sul, basicamente, quase toda, nós temos como central a linha do Equador, que divide o globo ao meio em latitude, em longitude, tá? E nós temos as latitudes que interferem, desculpa, as latitudes, a linha do Equador divide o globo na latitude. E nós temos que entender que o nosso painel solar tem que estar direcionado para a linha do Equador, ou seja, tem que estar direcionado para o norte geográfico, que para nós temos ele como base a linha do Equador. a região do painel que capta a radiação solar, ou seja, o painel tem que estar direcionado para o norte. E temos que entender que, além de estar direcionado para o norte, nós temos que anduar ele de uma forma que o Sol nasce. Então, imaginamos, eu vou pegar aqui o meu painel solar, só para a gente fazer mais ou menos a comparação. Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho meu painel solar, ok? Eu tenho meu painel solar e aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar meu painel solar e colocar ele em uma posição direcionada para o norte e uma projeção do que? O Sol nasce e se põe passando pela maior, passando de uma maneira que o meu painel consiga captar o maior período possível essa energia. Então, meu painel tem que estar direcionado sempre para o norte e em uma amplitude, ou seja, eu não posso deixar ele nem muito deitado e nem muito inclinado. Eu tenho que entender que ângulo é esse que eu tenho deixar esse meu painel para eu poder captar esse Sol que nasce aqui no leste, no nosso caso, Brasil, e se põe aqui no oeste. Então, compreender isso é projetar um sistema de energia solar com melhor qualidade, ou seja, que consiga gerar um melhor rendimento nesse período. Então, assim, cada hora corresponde a um deslocamento de 15 graus. Então, adota-se como conversão de valores positivos para os períodos da manhã, como de 0 a 12 horas. O que isso que quer dizer? Que nós temos, aqui no nosso caso, mais ou menos uma facilidade na parte desse dimensionamento. Por quê? Porque a gente precisa entender, como eu falei para vocês, essa amplitude. Primeiramente, a amplitude do período do inverno, que o Sol nasce no oeste, vem aqui, desculpa, se nasce aqui no leste, eu errei, não foi, gente? Desculpa, se nasce aqui no leste e se põe aqui no oeste, e no período lá do verão, que ele se põe, nasce também aqui no leste e se põe no oeste. Só que a diferença, que a gente consegue ver, que no período do verão, o Sol, ele está mais a pico, ou seja, está mais alto do que o Sol do inverno. Ou seja, no inverno, por incrível que pareça, para quem está mais próximo da linha do Equador, que no nosso caso seria, que nós temos aqui, vamos dizer que isso aqui é a linha do Equador. Então, eu estou dizendo que, para quem está mais próximo do hemisfério norte, em correlação à linha do Equador, então, Nordeste, a região do Norte, no inverno, tem a capacidade de geração de energia bem maior do que no verão. E aí também tem outras correlações em relação à tensão de temperatura, dessas duas estações do ano que nós temos. Para o pessoal do Sul, já no período do verão, tem uma melhor geração, por quê? O Sol está mais a pico, ou seja, está mais alto, tem menor amplitude. Isso, uma amplitude em uma linha reta em relação ao hemisfério. Ou seja, já para o pessoal que mora mais para baixo, em relação a Minas, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ele já tem uma melhor geração de energia no período mais de verão do que de inverno. Por quê? A radiação, desculpa, o Sol, ele está mais a pico, ou seja, está mais direcionado para o Sul. Essa interferência de amplitude não é tão gritante para quem está mais próximo do Norte, mas já para quem está mais perto do Sul, quanto mais inclinado para a região Norte, melhor vai ter essa captação de energia. E qual é, aspas, o gargalo, como é o calcanhar de Aquiles? Então, imaginemos sempre o quê? Que nós estamos instalando sistemas de energia nos telhados. Então, nós temos que entender que alguns telhados já vêm com inclinações. Então, compreender que inclinação eu preciso ou readequar, ou poder continuar sabendo que, se tiver muito mais do que o necessário, ou menos do que o indicado, nós podemos ter alguma perda na geração como um todo. E aí, são os dois primordiais fatores que corroboram aí, para entender que inclinação eu devo colocar no meu painel solar. A gente já entendeu que o painel, para nós aqui no Brasil, tem que estar direcionado para a região Norte, com base na linha do Equador. Ou seja, lá de cima do Amapá, que está acima da linha do Equador, ele sabe que só aquele povo lá vai ter que colocar o painel direcionado para a região Sul, porque eles já passaram do hemisfério. Ou seja, ah, professor, mas eu posso botar inclinado, deitado, literalmente? Poder pode, mas a gente vai entender que não é interessante, porque a gente vai ver já já. Então, quais são esses dois fatores que influenciam diretamente para entender qual inclinação eu devo colocar nos meus painéis fotovoltaicos? Primeiro, é a inclinação de fato. Ou seja, o ideal ao painel solar, ele deve-se ao fator da luz não ser constante durante todas as horas do dia. Então, a inclinação interfere nesse pequeno detalhe, que a gente tem a inconstância da geração da luz. Então, nós temos que buscar esta inclinação, tá? Com base que a gente tenha pelo menos um algo mais contínuo durante o dia e consigo mente durante o ano. Então, o ângulo de inclinação é uma outra situação. Ou seja, do painel solar também vai variar a consoante, a latitude em que a instalação se encontra. Ou seja, além da inclinação que o painel deve ter, o ângulo que esse painel deve estar inclinado em vai interferir e vai depender de quão tão eu estou distante do meu norte, ou seja, do meu ponto marco, que para nós quase 95% do Brasil seria a linha do Equador. Eu preciso entender que ângulo eu coloco com base na localidade que eu estou. Então, esse ângulo de inclinação, esse grau de inclinação necessário, vai com base na tua localidade. E que ângulo é esse, professor? Aí vai um segredo, um segredinho básico que é muito simples. Normalmente, a latitude, o ângulo de latitude, é basicamente o ângulo de latitude do painel. Está vendo que não é bicho de sete cabeças? É muito simples. Então, normalmente, se eu coloco aqui na Paraíba, na Paraíba nós temos mais de 12 graus. Então, o ângulo de inclinação para o meu painel aqui na Paraíba seria em torno de 12 graus. Se eu pegar esse meu painel e levar ele lá para São Paulo, em torno de 26 graus, o meu ângulo de inclinação ideal seria uma média de 26 graus. Claro, uma variância de 2 para 2, mais ou menos 2, que é em torno de 23 a 27, é possível idealizar um ângulo ideal. Existe um ângulo ideal? Não existe um ângulo ideal. Não existe uma fórmula plena e nem correta que você defina qual ângulo colocar. Por existir uma grande variação de grau e de sazonalidade na amplitude da rotação e translação da Terra, esse ângulo é muito variável ao longo dos anos. Então, é muito complexo, sim, e é muito difícil informar qual ângulo é exato. Então, nós trabalhamos sempre com um mediano, ou seja, com um número mais ou menos aproximado do ideal. Então, compreender que ângulo ideal seria esse é compreender que nós temos duas anglitudes básicas, porque Brasil, por ser um país mais tropical, nós temos basicamente dois períodos bem distintos. Seria o inverno e o verão. O nosso outono, nosso primavera, era um pouco diluído ao longo desse período para algumas regiões no Brasil. Então, o que ocorre? Nós temos que entender que nós temos, de fato, duas anglitudes distintas. A amplitude do período de verão, onde o Sol está mais a pico, ou seja, está mais acima, está mais afastado do globo, mas nós temos uma maior intensidade, porque a radiação direta é mais incisiva, diminui a incidência difusa. E no período de inverno, quando o ângulo do Sol está mais latado, ou seja, está mais lateralmente, nós temos uma diminuição da radiação direta e um aumento da radiação difusa, ocorrendo uma diminuição dessa geração de energia, principalmente para algumas situações. Ou seja, qual ângulo eu coloco, professor? E aí? E aí a gente entra para aquela situação. Nós trabalhamos no mediano em relação a esses dois períodos. E que mediano é esse? O mediano é simples. O mediano é, basicamente, o grau de latitude da região que você está implantando o seu sistema fotovoltaico. Você não tem bicho de sete cabeças. Isso não é o cor do outro mundo. Não precisa se matar e enlouquecer também por causa disso. Você só precisa entender que esse ângulo, ele é interessante para eu ter uma melhor geração de energia. Mas como assim? Imaginemos que eu tenho uma casa com o meu telhado todo voltado para o norte e eu tenho o meu outro todo voltado para o sul. Ou seja, eu tenho dois telhados, duas águas. O que ocorre? Se eu tenho um telhado já voltado um todo para o norte e um todo voltado para o sul, se eu já sei que meu lado de captação de energia para nós aqui no Brasil, o lado ideal é que meus painéis estejam voltados para o norte, então eu não irei, se a minha área lá for necessária para instalar todos meus painéis, eu não precisarei colocar meus painéis no lado sul. Porque se eu colocar do lado sul, eu não vou conseguir captar por ter uma angulação diferente da angulação necessária, que seria uma angulação voltada ao norte para eu ter uma maior incidência da radiação nos meus painéis. Então, eu não irei colocar meu painel invertido para o sul. Nesse caso, eu ia acabar tendo uma perda. Então, nós temos que pensar que não tem um míster, não é algo também do outro mundo. Preciso só entender que o melhor direcionamento de inclinação e ângulo de inclinação do meu painel é um ângulo que, em média, é o mesmo ângulo da latitude da minha instalação e que o meu painel deve estar direcionado para o hemisfério norte. No caso, imaginemos a linha do Equador como um marco. E aí vai alguma dica. Essas são as dicas bem importantes para vocês. Os painéis solares podem ser instalados com o mesmo ângulo que a latitude da zona onde vocês estão instalados. Eu acabei de refutar para vocês. Ou seja, é um macete muito interessante, muito simples, que não precisa muito de matemática. Básica é a base de você trabalhar em cima da tua latitude. As perdas direcionais para telhados com face no nordeste e no norte, eles variam em torno de 3% a 8%. Isso é muito relativo também. Para um telhado com face leste ou oeste, ou seja, do lado que o sol nasce para o lado que o sol se põe, Nesse caso aí, nós temos já uma perda bem mais significativa. De 12% a 20%. Por quê? Porque nesse caso, o painel só iria captar energia naquele período, ou no período da manhã ou no período da tarde. Para a face sul, as perdas são muito mais grandes. No caso aqui, Brasil, somente considera instalar nessa parte do telhado se você mora na região norte, acima da linha do Equador ou no hemisfério norte. Ou seja, em outro país, nos Estados Unidos, o México, o Panamá, na região acima do hemisfério, desculpa, acima da linha do Equador. Então, essas são algumas dicas básicas que a gente precisa entender. Se eu tenho um telhado nordeste, norte, eu tenho uma melhor geração de energia. Ou seja, é aquele telhado que é voltado já para o norte. Se eu tenho um telhado leste a oeste, nas cento e poente, eu já tenho uma perda bem significativa, porque o meu painel só vai captar, vai ter uma melhor captação só em um período do dia, ou na manhã ou numa tarde. E já as faces viradas a sul, a perda é muito significativa, chegando a mais de 50%. E não é interessante trabalhar. Nessas situações, a gente indica fazer o quê? Fazer um sistema de inclinação acima da inclinação. Ou seja, se eu tenho o meu telhado voltado para o sul, eu vou colocar meu painel invertido do meu telhado para pegar toda a região norte. Aumenta o gasto da instalação, vai aumentar, porque eu vou ter que criar uma estrutura adaptada em cima do meu telhado. E aí entra a cabeça também da harmonia arquitetônica, dependendo da tua residência, ou interferir também na beleza e estética da edificação. Então, tem que tomar muito cuidado com esses pontos também. Vai deixar o teu arquiteto doido ou não. E aí entra uma outra dica que eu não acabei não colocando aqui, que é em relação também à inclinação mínima e máxima. Nós indicamos fazer uma inclinação mínima, tá? Porque quando você não inclina demais o painel, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, quando você não inclina demais o painel, deixa ele muito reto, vai criar muito acúmulo, né? Acúmulo de água, de sujeira, de tudo. Como nós temos um país muito tropical, com chuvas sazonais, a manutenção desses painéis solares normalmente são feitas com água e sabões neutros, tá? Ou com tecnologia que nós temos hoje à disposição, como é o NanoPV, que é a tecnologia de eficiência energética para limpeza de painéis solares. E aí é uma questão... Depois eu faço uma aula só falando sobre isso. Mas, voltando. Como a nossa manutenção basicamente é lavar painel, nós não precisamos de fazer nenhuma manutenção... Claro, tem as preventivas elétricas, mas eu estou falando em relação à limpeza do painel. O que ocorre? Quando eu deixo ele muito deitado, eu crio muito acúmulo de sujeira. Como nós temos um país mais tropical com chuvas sazonais, a partir do momento que eu deixo o meu painel mais inclinado, eu consigo ter o correamento proveniente da água das chuvas, tá? Fazendo com que eu tenha uma limpeza indireta, ocasionada pelas chuvas. Então, nós indicamos sempre que haja, assim, um mínimo de inclinação para que você tenha o seu painel sempre limpo e diminuir os acúmulos de sujeira no painel, que, dependendo das situações, pode vir também a danificar. Nós sabemos que pode existir algumas microfissuras. A gente vai entender que ocorre, às vezes, em algumas instalações. E aí, lá na aula de instalação, eu vou falar o porquê e, principalmente, mostrar para vocês o porquê de não andar em cima dos painéis. Tá bom? Então, voltando. Basicamente, a compreensão da inclinação, eu volto a dizer para vocês, os painéis solares devem estar sempre inclinados, tá? Devem estar sempre inclinados para a região norte. Painéis solares devem estar, para nós, Brasil, painéis solares devem estar sempre inclinados para a região norte. no ângulo de inclinação igual ou 3 graus para mais ou menos 3 graus, para mais ou para menos, da latitude de onde está sendo instalado o teu sistema. Se no norte, pega a latitude da região da tua cidade, pega a região da latitude... Se for no sul, pega a latitude da região lá da tua cidade. Com base na latitude, tu sabe a inclinação mínima do teu painel. Tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Não é bicho de sete cabeças. Ok? E qualquer dúvida, tu tem aí programas que já fazem isso para vocês. Aqui eu trouxe uma tabelinha bem sucinta, mas para ter mais ou menos aí uma questão de entendimento. Para inclinação aproximada em algumas cidades. Então, a gente vê aqui, ó, que no Acre, entendeu? Nós estamos de 10 graus. Já na região do Amapá e do Amazonas, que está quase em cima da linha do Equador, nós temos aí, ó, uma inclinação aproximada de 5 graus. Então, seria a inclinação ideal seria em torno de 5 graus nessa região. Então, você já vê como é diferente. E quando eu desço lá para São Paulo, eu estou falando em torno aqui, ó, de 20 graus. Santa Catarina, 25 graus. Então, quanto mais longe da linha do Equador, mais inclinado o meu painel tem que estar em relação ao norte. Então, gente, como eu falei, essa compreensão é simples. Não é um miste, não é um mistério também não, pessoal, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. O que eu preciso entender é que nossos painéis, quando estudar uma projeção de um sistema fotovoltaico, que eles devem estar inclinados para o norte, tá? Isso aí é fato. E a inclinação tem que estar aproximadamente igual à inclinação da latitude da localidade de onde você está instalando o painel, ok? Então, pessoal, isso é muito simples. E aí, muitos me perguntam, como eu aumento a eficiência do meu sistema fotovoltaico? Como eu aumento a eficiência dos meus painéis fotovoltaicos? Então, para aumentar os painéis, a eficiência de captação, aproveitando toda a amplitude dos meus painéis, eu posso se utilizar de um sistema conhecido como seguidor solar ou tracking system, que é nada mais que um sistema que consegue andar, tá? O suporte dos painéis vai caminhando junto com a rotação do Sol. Ou seja, ele capta lá no início, imaginando que ele capta lá no Sol se nasce, ele já está inclinado. E o Sol vai nasce, ele vai andando, andando, e o painel vai se virando. Até se pôr. Quando o Sol se põe, o sistema para de gerar, o sistema vai lá e volta, e espera-se para o outro dia. Então, é um sistema que tem um sensor que faz com que ele capta a angulação daquela radiação, melhor radiação naquele momento, e direciona os painéis para aquela amplitude. Então, de quanto eu estou falando de eficiência? De quanto eu elevo isso? A maior vantagem que eu tenho, qual é? É que num sistema, se a gente ver aqui no gráfico, um sistema de seguidor, eu consigo captar mais energia desde o início da radiação até o final do período de radiação. Já no período sem o sistema de acompanhamento, eu tenho já o início mais tardio, e eu perco também de gerar, de captar essa energia mais cedo. Por quê? Porque o meu acompanhador está fixo. Então, eu só vou pegar naquela amplitude, ou seja, eu vou pegar quando o Sol começar a pegar aqui, e eu vou perder quando ele passar daquele grau da instalação. Já no acompanhador, eu consigo pegar do começo ao fim. Então, é uma grande vantagem, eu tenho um aumento da produção de energia com isso. Eu consigo, até às vezes, diminuir o espaço do meu sistema, porque, como eu consigo gerar mais energia, eu consigo reduzir também o tamanho do sistema necessário para gerar aquele quanto de energia do meu projeto. Então, isso, basicamente, é mais interessante. E outra vantagem é a potência de forma mais uniforme, porque eu consigo ter uma captação mais luna em todo o período, desde o começo ao final do início da radiação até o final dela, ou seja, desde o Sol nasce até ele se pôr. E as principais desvantagens, principalmente, é o custo ainda elevado dos tracking systems, por ainda precisar ser muitos deles importados. Alguns nacionais já estão entrando no mercado, mas aí também tem uma outra questão, que é desvantagem, porque eu preciso de algumas vezes uma mão de obra mais especializada, dependendo do poder do sistema, principalmente quando estou trabalhando com sistemas de usina. e, por ser algo mecânico, eu acabo tendo uma necessidade maior de manutenção. Então, é alguns pontos positivos e negativos que eu tenho que botar na balança e verificar, de fato, qual é o custo-benefício para isso. E aí, muitos me perguntam, de fato, Rondi, é interessante ou não? Eu tenho minha opinião, eu tenho minha opinião muito reservada, mas, assim, basicamente, eu sempre falo, para grandes gerações, para sistemas acima de 100 quilômetros, quando eu preciso de uma geração mais luna, onde eu tenho hoje a necessidade de gerar energia, maior quantidade, com menor diminuição do espaço, quando eu vou para usinas de 1 mega para cima, eu acho interessante ter um sistema desse, porque eu consigo captar uma energia mais contínua e com melhor qualidade, porque eu vou ter uma continuidade da potência, mais uniforme, e eu vou ter de 20, desculpa, de 8 até 22% a mais de geração de energia. Então, esse é um ponto. E o segundo, para as cidades, desculpa, para os sistemas de média e grande porte, que estão mais distantes, no caso, nós, do Brasil, para a região sul, e está mais distante do globo. Então, para eu ter uma melhor geração, captação, sem aumentar demais o meu sistema, aí eu tenho que, claro, balancear, verificar qual é o custo-benefício desses dois, eu indico, sim, ter um sistema desse de acompanhamento solar. Ok? Então, pessoal, viu como é simples? E o porquê disso? Porque eu falei para vocês, nós temos uma diferença de radiação solar por região. Então, na região norte, nordeste, centro-oeste, a gente já tem uma radiação bem interessante. Quando você vai para o sul, sudeste, você começa a ter uma perda. Só desculpa, aqui no norte, por enfim que pareça, a região sudeste aparenta ser até melhor do que o norte, porque no norte, tem aquela situação lá da umidade, que interfere um pouco na qualidade da geração de energia, tá bom? Mas, o porquê de entender disso de geração? Porque eu tenho que sempre contrabalancear, até que ponto vale a pena, às vezes, eu entender de ângulo, até que ponto eu consigo gerar mais energia com o ângulo correto, com base na minha região. Então, eu entender o que a gente estudou nas aulas anteriores, sobre a captação de energia, entender a radiação em cada ponto, isso interfere com junto a inclinação, eu aproveitar melhor essa capacidade da radiação média naquele ponto, tá bom? E com isso, claro, gerar mais energia no meu sistema fotovoltaico. Pessoal, essa compreensão solarica que eu passei para vocês é algo bem simples e superficial, mas é algo para o dia a dia. É algo que todo mundo possa entender que não precisa ter muitos gabaritos técnicos de leitura de amplitude solar, que é muito complexa, tá bom? Isso aí deixa para quem está fazendo o curso superior de engenharia de energias renováveis, que vai entender, de fato, estudar ponto a ponto todas as amplitudes, todos os pontos azimutais, todos os ângulos de difusões e difusões, de refração e refração. Então, deixa para quem está fazendo lá, para a gente entender algo mais simples e para o nosso dia a dia, isso que a gente está a passar para vocês. Então, para a próxima aula, eu vou dar uma continuadizinha, ainda nesse estudo solarimétrico, e a gente vai entender o que diferença faz essa parte de angulação numa projeção inicial de um dimensionamento, tá bom? E depois vamos dar continuidade nessas aulas falando sobre os equipamentos dos sistemas fotovoltaicos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, aguardo vocês. Convida seus amigos aí. Quem não curtiu, curta aí nosso canal, segue nós e vamos fazer essa loucura solar junto. Até mais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.